Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal PeeWee, ao vídeo de Saga Jogos Mortais, História dos Filmes, Cronologia e mais parte 2. Vamos lá? Dá. Olá pessoas, eu sou o Miguel. Eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. Cara, a primeira parte da nossa Saga Jogos Mortais deixou todo mundo ansioso. Mais ansioso que vítima do Jigsaw. Mas galera, chega de ansiedade, porque tá aqui ó. Parte 2, Saga Jogos Mortais, começa agora. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, clica no cartãozinho aqui ou vai no link que tá na descrição dos vídeos. Então vai lá, apaga tudo do seu quarto, deixa o like nesse vídeo pra evitar de cair numa armadilha e vamos com a gente. Foi só Jogos Mortais 2 a lançar que todo mundo queria uma sequência, velho. Mas nem o James Wan, nem o Nathan Wendell, nem o Darren Boltzmann queriam voltar pra essa continuação. E daí, velho, não ficou assim, cara, como é que vai ter mais um filme? No entanto, com a morte de Greg Hoffman, o produtor que foi o grande responsável pela realização do primeiro Jogos Mortais e também do segundo, esses três caras se comoveram. O Greg Hoffman, ele era um pai pra eles, entendeu? Ele era um cara que esperava ele ter um café com a... Foi uma homenagem, né? É, e daí eles ficaram, meu, a gente precisou homenagear esse cara e todos os três voltaram pra Jogos Mortais 3. Ele fez algum outro filme que... Dirigido por Darren Lynn Boltzmann e escrito por Lee Fuenel com base em uma história criada pelo próprio Lee Fuenel e por James Wan, Jogos Mortais 3 se passa seis meses após o segundo filme. O detetive Eric Matthews, que terminou o segundo capítulo preso, conseguiu se soltar. Porém, a gente só vai descobrir o que acontece com esse cara lá no próximo filme. Então, vamos deixar ele de lado e guarda essa informação aí na sua cabeça. Tudo bem. Enquanto o Eric Matthews está desaparecido, o Hoffman e a equipe dele começam a investigar pra ver se encontram esse cara. E eles começam a perceber que essas novas armadilhas no Jigsaw são impossíveis de escapar. E sabe quem pega isso e descobre que é impossível de verdade? Quem? A detetive Carrie, que ela cai na armadilha, velho, consegue pegar a chave... Ela vence o jogo, vai escapar, mas mesmo assim ela morre, velho. E como assim? Ela morre de um jeito sinistro, uma armadilha, que pega ela pelas costelas e... Arrega essa mina. Com a morte de Carrie, a polícia começa a suspeitar que talvez não seja o Jigsaw que esteja tramando essas armadilhas, mas sim alguém se passando por ele. E aí eles vão começar a investigar essa treta. E em paralelo... Porque ele sempre dava uma chance pra pessoa sair. Mesmo que fosse muito difícil, a pessoa poderia ter uma forma de sair. E ali estava, tipo, impossível, não tinha o que fazer. E isso, um cidadão chamado Jeff cai numa das armadilhas do Jigsaw. Esse Jeff perdeu o seu filho há muito tempo graças a um motorista bêbado. E esse cara saiu completamente impune dessa situação. E o Jeff nunca se esqueceu disso. E hoje ele só pensa em vingança. Eu vou me vingar. Então ele esqueceu da mulher dele, ele esqueceu da outra filha dele. Ele esqueceu de tudo. Ele só passa o dia inteiro lamentando pela morte do filho dele e querendo vingança. E o Jigsaw sabe disso. E ele fala assim, Mano, agora com essa vingança toda tua tu vai ter que descobrir que na verdade tu tem que desculpar as pessoas. Tem que aprender a perdoar. Então ele começa a participar de vários jogos pra ver se ele vai conseguir perdoar as pessoas ou não. Então ele vai ver testemunhas nesse caso, o juiz e o próprio assassino. A primeira vítima morre porque o Jeff demora pra resgatar ela. Daí o juiz ele consegue salvar, mas ele é no último segundo. E o assassino... Nossa, isso aí... Eu quase vomito. Porque isso daí... Porque dá cocô? É... Porco. Porco... Eu ia falar vencido. Já podre. Então eles vêm inteiro, ele cai no triturador e aí sai aí tudo assim, triturado, podre. Eu quase vomito. Toda vez que eu assisto é sempre uma ânsia diferente. Ele demora pra salvar e daí não dá certo. Desde que você tosse tudo. Brasso, perra, cabeça. Não é tipo, ah, se ele merece morrer ou não. É sempre esse lance de ah, eu demorei demais pra salvar a pessoa e ela foi lá e morreu. Morreu! E daí começa a irritar isso. Começa a falar caramba, velho. É sempre assim. E o pior de tudo é que os caras passam tipo assim, eles têm dois minutos pra salvar alguém. Eles passam um minuto e cinquenta segundos pensando, olhando pros lados. Ah, desesperado. E cara, eles demoram muito pra decidir que eles vão salvar as vítimas. E com o tempo isso começa a incomodar quem tá assistindo o filme. Porque você percebe que ele poderia ter salvo se não tivesse ficado um minuto e cinquenta pensando o que fazer. e tudo bem, a situação é desesperadora e a pessoa pode perder o controle. Mas o roteiro não precisa usar esse artifício todas as vezes pra matar alguém. Deve ficar bobo. Porque ele já sabe que tá no jogo. Da segunda vez que ele viu que era aquilo ele poderia ter tipo tá, então na próxima vez que tiver uma próxima provavelmente vai ser a mesma história. Então ele já tinha que estar pensando. Sei lá, não sei. Porque realmente é um saco ele fica e pensa será que eu devo? Será que eu não devo? Aí... A mulher tava peladona no frio? Aí vinha a água tipo, água nela e o lugar frio então ia congelando. Pelo menos as armadilhas desse filme são muito boas especialmente a do cara que matou o filho do Jeff que começa a torcer os membros dele assim, torcer pulso torcer pescoço. É isso aí que ele não vai salvar mesmo. E só um adendo, Léo cara, na hora que ele vai salvar o assassino e o juiz tá junto porque ele conseguiu salvar o juiz cara, o juiz fica na frente da doze ele consegue ficar na frente da arma o maluco consegue esticar o bracinho ele tem que pegar uma chavinha ele consegue evitar ele ser atingido pela barra mas a mula do juiz fica na frente da arma assubiando não importa ele morreu de burrice como você é burro em paralelo a isso o que realmente importa é que o John Kramer tá com uma doença que tá evoluindo demais ele tá pra morrer então ele tem um problema muito bom que é sequestrar uma doutora chamada Lynn que era pra ser uma doutora muito boa que ia salvar a vida dele porque ele não poderia ir pro hospital porque ele é um assassino ele é da treta ele é ser preso então ele chama ela lá no QG dele pra tratar ele só que assim se ela não conseguir salvar a vida dele e o coraçãozinho dele parar de bater o dispositivo que tá na cabeça dela vai explodir e ela vai morrer junto com ele mas ele é um cara muito bondoso então ela não precisa necessariamente salvar a vida dele ela só precisa manter ele vivo enquanto o Jeff tá lá no joguinho dele justo certamente que sim como Miguel falou esse tratamento não acontece no hospital mas sim uma espécie de QG do Jigsaw e lá a doutora Lynn não tem os equipamentos que ela teria em um hospital então cara aqui rolam umas cenas que são excepcionais pra quem gosta de gore sangue e muita violência porque ela abre o crânio dele muito legal acordado eu acho bizarríssimo se você é médico que tá assistindo por favor me diz se isso é possível porque parece impossível de acontecer às vezes não que ela fala assim a gente não pode dar uma anestesia geral porque eu não sei se ela não tem ou se esse tipo de procedimento não pode e daí ela fala assim eu vou testar uma local e ele fica assim acordado e ela tá literalmente abrindo a cabeça do sujeito ela abre a cabeça dele ela pega uma curadeira ela faz três furos no crânio dele depois ela pega uma serra uma maquita uma maquita e corta o crânio do cara é santa a todo lado meu Deus do céu e por mais incrível que pareça a nossa doutora Lin ela é realmente boa porque ela consegue salvar a vida dele naquele espaço de tempo que o Jeff termina o jogo e aí a Lin conseguiu não ela não conseguiu ela não vai sobreviver porque a Amanda não quer que ela sobreviva o que acontece durante essa cirurgia da doutora Lin com o Jigsaw a Amanda que tava ali na volta e tal e aí a gente percebe que ela tem uma espécie de paixão pelo próprio Jigsaw então tipo o cara rolou um ciuminho tem uma hora que o Jigsaw começa a delirar e ele diz que ama a doutora Lin achando que era a ex-esposa dele e cara quando o Jigsaw diz assim Amanda a doutora Lin venceu liberta ela e a Amanda diz não e após negar ela fala assim eu não acredito que as pessoas conseguem melhorar não depois que elas passam por esse jogo elas só pioram e é por isso que ela tá criando armadilhas impossíveis de escapar porque ela não acredita que a pessoa pode renascer depois daquilo lá depois de passar por um jogo desse a pessoa só piora na visão dela então por isso que ela quer matar a doutora ela não acha que a doutora vai melhorar mas a médica enfermada não é ninguém não mas é tipo o fato de ela estar ali estar tendo que ajudar e aí ele já tava começando a delirar um pouco mas ela ficou com ciúme geralmente eles não botam pessoas que tem algum problema já no jogo entendeu pra matar então ela não segue esse propósito que as pessoas não podem melhorar ela não é uma pessoa ruim uma médica entendeu o que eu quis dizer não, tudo bem mas ela tá indo pelo sentimento dela calma, aqui tem contexto um pouquinho tá entende só um pouquinho vai virar uma pessoa melhor depois disso e aqui rola uma salada de fruta pesada então presta atenção a Amanda deu um tiro na doutora Lynn encheu o saco matou a mulher e tal bem nessa hora chegou o Jeff o Jeff que tinha terminado o jogo dele entrou na sala e viu a Amanda matando a doutora Lynn e aí na hora o Jeff pega uma arma e mata a Amanda e sabe por que ele mata a Amanda? porque o Jeff e a doutora Lynn eles eram casados eles eram um casal e a gente só descobre aqui no final isso até porque o filme nos dá pistas a doutora Lynn é casada com outro cara que na verdade era o amante dela porque o relacionamento desses dois ele tava uma bosta entendeu então ela tem que rir cara não queria saber da filha não queria saber da mulher ela não queria saber do Jeff tava traindo ele não queria saber da filha então o Jigsaw envolveu esses dois em um jogo só olha aqui que cara gente o Jigsaw é um gênio e ele é tão gênio que ele fala assim mano vou te dar uma escolha tá bom ó não me mata aqui agora porque ele tá aqui ele tá jogado na cama ele mata velhão na cama depois de toda uma operação no cérebro ele tá falando tá suave com ele tranquilasso ele fala assim Jeff não me mata aqui agora que daí tu consegue sair com a tua esposa aqui de boa é uma oferta que qualquer um ia aceitar mas não o Jeff é tão merdeiro e tão burro que ele vai lá e pega uma maquita e corta o pescoço do John Kramer e lembra que o John Kramer tava ligado com a a médica e se ele morresse ela morria acontece isso e a médica explode literal explode mas ele não aprendeu que esse homem joga com regras e regras desculpa desculpa sabe o que é engraçado dessa cena velho é que a doutora sabia que se o John Kramer morresse ela morre e ela tava ali tá ela levou um tiro tava meio ferrada no chão mas ela conseguia falar ainda e ela não faz o mínimo esforço pra avisar o marido que se ele morreu o velho na cama ela morre também isso não te irrita? sim muito cara e com o pescoço cortado John Kramer ainda tem força ah é isso daí realmente meu Deus que revela que a filha do Jeff e da doutora Lynn foi sequestrada e apenas ele sabe onde a criança está ou seja conclusões finais Jeff ficou sem esposa sem filha completamente na merda nesse mundo e ele não te matou? e acabou assim com o vilão mais importante dessa saga o personagem principal já morreu no terceiro filme por causa do coisa ele não ai não sei o que eles falam tipo a porta fecha e ele fica ali preso assim com o vilão mais importante dessa saga o personagem principal já morreu no terceiro filme e são oito eu acho que é errado jovens mortais 3 é o filme mais bem sucedido da franquia velho porque ele custou 10 mil e gerou cento de milhões é que o pessoal já estava né mas o filme foi massacrado pela crítica lembra que nos outros filmes eles falavam que eles focavam demais na violência aí era só o torture porn que eles chamam cara aqui foi mais ainda falando mano esse filme aqui é só sangue tripa é só violência especialmente a cena da cirurgia no cérebro os críticos falaram que aquilo ali é só pra chocar e realmente essa cena é muito pesada porém em outras armadilhas o diretor e a edição fizeram questão de não mostrar muita coisa porque eles tem um vício tão grande de filmar uma cena com muitos takes e na edição enche de pisca-pis que a gente não vê tanto a tortura das cenas são cenas que nem o cara tendo o corpo dele torcido aquilo lá é muito mais chocante se o diretor tivesse deixado uma câmera parada mostrando pra gente mas ele tem um vício de linguagem fortíssimo e cara flashback nesse filme é o que não falta porque todas resolvem com flashback eles botam uma ceninha do passado que explica as motivações pro John Kramer fazer tal coisa ou da Amanda tudo tudo tem alguma explicaçãozinha e daí cara começa a ficar um pouquinho chato e também os plot twists são muitos plot twists é muito que uma hora começa a perder o impacto tu não fala ah tá cara se tu compara com o primeiro filme e com o segundo o plot twist do terceiro é muito fraquinho e por falar em plot twist final esses caras eles devem se arrepender tanto mas tanto por ter matado o Jigsaw no final hum não tem como é claro que frio ou não sim e agora as pessoas devem estar pensando assim nossa gurês do PeeWee vocês odiaram o filme o filme pra vocês é uma bosta não galera se você curte Jogos Mortais você vai gostar de Jogos Mortais 3 vai gostar mas nós somos sinceros a gente precisa falar isso não é o melhor né quando tem que elogiar a gente elogia a gente é justo e se você também é justo deixa o like aqui no vídeo a padaria Jogos Mortais não para nunca tanto é que um ano após o lançamento do terceiro filme em 2007 já lançaram um quarto e aqui velho a história começa a ficar mais cabelada uma cabeça de cima é a cabeça do John Cramer ele tá numa balança é porque ele morreu né então atenção porque começa a envolver muita trama velho até agora a gente viu que o Dick Saul era um assassino muito bom que fazia as pessoas soferem pelos seus atos e depois a gente viu que a Amanda começou a seguir os conselhos dele e virou tipo uma discípula dele e no final do terceiro filme a gente viu o Dick Saul e a Amanda morrendo juntos com essas mortes fica mais difícil continuar a história de Jogos Mortais mas cara a galera da produção eles não perderam tempo e chamaram logo uns caras que eu faço questão de falar o nome desses roteiristas porque eles são bons demais cara Patrick Melton Thomas Canton e Marcus Dunstan caras conhecidos por clássicos do cinema como Piranha 3DD eu esqueci os outros eu vou ter que ler os outros tá mas é Max Payne e Double Dragon cara os caras são pera só filmando gente ele foi irônico e aí você se pergunta mas o que aconteceu com o resto da galera pois bem o Darylin Boseman retorna pra dirigir esse filme e o James Wan e o Leif Wennell que eu encontrei o Dinheirinho o Dinheirinho 4 o quarto filme da Frantia começa com o John Kramer no Necrotério e eles começam a fazer uma autópsia no cara e velho aqui eles cortam o bonecão do John Kramer inteirinho e ele tá lá velho o velhão o pistulinho de fora e mano cortam mesmo de fora a fora e a cena mostra tudo mostra por dentro mostra a cabeça mostra cortando o estômago e quando eles cortam o estômago velho o que que eles encontram lá uma fitinha cassete que tinha cera em volta se você lembrar bem no terceiro filme tem uma cena que ele vai lá e joga cera de vela em cima de uma fitinha e ele engole? ele engole? eu fico gente eu não consigo eu não compreendo direito como é que o filho entrou assim fácil eu não sei que ele não bebeu nada ele tá engolindo gente o ácido do estômago teria destruído é não sei se é muito rápido porque ele morreu logo depois né então tipo logo depois não mas não tem ó a cera ajudou a descer? eu acho que ele eu não sei se a cera era pra conservar tipo um tempo eu não tenho ai que bizarro isso mas engolir isso aí sendo que um comprimido desse tamaninho eu não consigo já incomoda né dá um engasgo cara aqui eles mostram que o cara conseguiu engolir uma fita cara esse cara olha garganta profundíssima e essa fita velho é direcionada ao detetive Mark Hoffman e quando ele começa a ouvir aqui ele descobre que quem participa do jogo agora é ele mesmo mas esse filme acontece tudo no passado mais especificamente em paralelo a Jogos Mortais 3 vocês lembram que a detetive Carrie morreu né quatro dias após a morte dela o detetive Mark Hoffman e o oficial Daniel Rigg encontraram o corpo dessa mulher porém eles são relativamente incompetentes e na mesma cena do crime chegaram dois pessoais lá do FBI uma galera assim mais inteligente que são a agente Lindsay Paris personagem mais desnecessária do universo e o detetive Peter Stram esse que é o homem que descobre tudo e é justamente ele o adivinha que percebe que nem o John Kramer completamente doente e nem a Amanda teriam conseguido colocar o corpo da Carrie naquela armadilha que ela era muito pesada eles não iam conseguir erguer ela ou seja deve haver mais uma pessoa ajudando esses dois carniça o oficial Rick velho é um cara que chora por todo mundo ele chora pelos aparecimentos do Matthews ele chora pela morte da Carrie ele é um cara que lamenta as coisas mas ele é um cara que tem um coração muito bom porque ele quer salvar as pessoas ele quer salvar assassino ele quer salvar a vítima ele quer salvar ele quer salvar todo mundo e o Digsaw fala pra ele assim mano eu vou ter que começar a prender que não dá pra salvar todo mundo e em paralelo a isso a gente descobre que o Hoffman foi preso pelo Digsaw e agora o Digsaw tem o Hoffman presinho lá no cárcere dele e também o Eric Matthews que tava seis meses presinho lá gordinho fofinho com a barbinha não tava feita a barba dele e daí os dois estavam presos lá então o Rick acorda na casa dele com um timerzinho de 90 minutos e uma série de pistas e testes que visam analisar a capacidade desse cidadão de realmente salvar as pessoas o Digsaw quer entender se ele realmente sabe como salvar uma vida então ele coloca ele frente a frente com vários testes como por exemplo de uma prostituta que tá presa pelo cabelo daí o Rick cara o Digsaw basicamente deixa um áudio que diz assim Rick, deixa ela aí e vaza esqueça a merda aí mas ele não consegue vazar ele tem que parar pra ajudar a mulher e aí quando ele ajuda a mulher ela tenta matar ele porque ela também tá no jogo do Digsaw e esse jogo dizia pra ela que ela precisava matar o Rick ou ele ia denunciar ela é uma confusão tá, mas a triste é a seguinte ela tá presa com o cabelo sendo puxado e daí o cabelo fica fininho né porque ele vai rolando assim e entra numa engrenagem e daí ele não tem faca pra cortar o cabelo não tem tesoura aí ele fica desesperado mas ele tem uma pistola na mão e ele não pensa em nenhum momento em apontar a pistola pro cabelo atirar ele atira na máquina e daí dá errado só que ela fica careca consegue sobrever e dá uma cena que ela falou mas me impressiona a burrice de um policial e tipo não é que é porque começa a puxar aqui então começa a rasgar aqui ó para nervoso não quando vê dá uma agonia não não policial eu mesmo quando não tinha barbeiro lá no bairro cortava meu cabelo com uma arma cara isso é uma arma muito bonita sim é tudo cortado na doze isso aqui na sequência ele encontra o estuprador velho que era um cara bem maldichinho e daí ele descobre uma parada muito legal o Jason ensina uma parada pra ele ó tu vai colocar esse estuprador numa armadilha e tu vai ter que deixar esse cara sobreviver por si só tu não pode ajudar ele tem que deixar ele sozinho ele deveria aprender com isso que as vezes as pessoas tem que usar a própria vontade de sobreviver pra sobreviver então não tem que ficar me se metendo no meio o problema é que o Rick já no teste seguinte ele mostra que não aprendeu nada com a lição do estuprador porque ele encontra uma mulher e um homem presos uma mulher que era abusada por esse homem ele deveria deixar essa galera ali quieta mas não ele quer salvar as pessoas então ele vai salva a mulher o cara acaba morrendo porque a armadilha do Jigsaw previa isso e o Rick não aprendeu nada burrice nesse filme aqui a gente não consegue simpatizar com o personagem principal porque ele é muito mal explorado é muito mal explicado e a gente não consegue se colocar no lugar dele Jogos Mortais tinha um personagem bom você comprou o primeiro filme com o Gordon e com o Adam era muito bem feitinho aqui não aqui é muito mal explicado e tu fica com raiva do personagem e a edição e a direção não ajudam porque mais uma vez o Darren Lee e o Boltzman ele corta todo o filme e como os caras querem mostrar muitas armadilhas e muitas tretas não dá tempo da gente realmente se conectar com o Daniel Riggs sabe ele vai andando lá e pra gente tanto faz se esse cara vai morrer ou não vai porque a gente tá mais conectado com o detetive Eric Matthews que tá preso que veio de um outro filme melhor é treta em paralelo ao jogo do Rick a gente acompanha o Peter Straff e a gente sem sal o Pérez investigando o passado do John Kramer a gente descobre que ele era casado com uma menina chamada Jill Tuck era uma menina mesmo porque ele era velho pra caramba e ela era nove e ela tem nove e daí eles estavam pra ganhar um filho ela tava com a barriga bonita ela trabalhava no hospital lustrosa a barriga lustrosa e daí o que aconteceu um cara que era viciado em drogas entrou no hospital pra roubar onde ela trabalhava a Jill Tuck e quando ele passou pela porta ele empurrou a porta com tudo a porta veio na barriga da menina e ela perdeu o bebê olha que treta aí o John Kramer ficou arrasado eles dois entraram numa fossa acabaram se separando e o John Kramer fez daquele viciado que bateu a porta na barriga da Jill a sua primeira vítima cara caramba no primeiro filme a gente entende que o John Kramer faz o que ele faz porque ele tinha câncer no segundo a gente entende que ele tentou se matar renasceu e por isso que ele faz e agora a gente descobre que na verdade ele tinha um bebê que morreu ou seja esse cara não para de ver tem vários é cada vez mais alguma coisinha acontece que faz ele fazer tal coisa meu Deus stop é eu acho que eles ficam tentando tentando botar uma justificativa e justificativas parece que esquece um pouco ah vão juntando tudo aqui e tudo é justificativo todas essas motivações ele passou por tudo e ele explica demais as coisas tem até explicação para a máscara de porco sabe são coisas que tomam tempo de tela e que começam a confundir a nossa cabeça porque elas estão sobrando no roteiro não precisava disso gente é muito flashback durante a investigação agente Pérez cai numa armadilha e quase morre e vai para o hospital e daí o que continua é o stream que é o cara que descobre tudo e como ele descobre tudo ele descobre o paradeiro do Higg e cara o paradeiro do Higg é o mesmo paradeiro onde está acontecendo o filme 3 ou seja está tudo conectado está todo mundo junto tem o Jeff tem a doutora Lynn tem todo mundo e o Peter Stram ele acaba chegando naquela sala onde o Jeff matou o Jigsaw matou a Amanda e a doutora Lynn morreu e ele chega lá encontra o Jeff completamente ensandecido e daí o Peter Stram cara ele percebe que vai dar merda então ele mete chumbo e logo depois de matar o Jeff ele é preso naquela sala nossa olha que treta que está acontecendo aqui personagem de dois filmes junto eu não sei porque eu estou falando mais mas está enrolado eu jurava que eu lembrava mais disso que ele que encontrava ali que a porta fechou então aí talvez e não antes como tinha falado e o Rick consegue chegar onde estavam os dois aditivos presos e daí velho ele chega quando está acabando o segundo tipo um jogo de basquete sabe vai acabar o segundo para fazer a sexta ele chega só que ele não aprendeu as coisas ele não aprendeu que ele não pode salvar todo mundo e justamente no momento que ele abre a porta velho ele liga um guindaste dois bagulhos gigantes e amassa a cabeça do Eric Matthews ou seja se o Rick tivesse aprendido alguma coisa velho ele poderia ter entendido que em 90 minutos ele podia ficar pulando a amarelinha que os caras eu conseguisse salvar mas no momento que ele abriu a porta ele condenou a vida do Eric Matthews cara esse Rick não aprendeu nada esse é o tal do mula além disso o Rick toma um tiro do próprio Eric Matthews que estava tentando impedir que ele entrasse lá então o Rick morre o Eric Matthews morre e um outro cara que estava comandando o jogo o ex-advogado e sócio do John Kramer um cara que nem vale a pena a gente citar quem era ele também acaba morrendo nessa história toda porque ele tomou um tiro do Daniel Rigg então saldo final três mortos e o Mark Hoffman ali sentado prestes a morrer ele ficou a morrer porque ele ia morrer eletrocutado cara só que não velho porque olha só o Hoffman que era o ajudante do Jigsaw ele é que estava ajudando o cara esse tempo inteiro ele se levanta da cadeira fala pro Rick assim ó game over pra ti vai lá no show fecha a porta do cara e assim o filme acaba se revelando que o Hoffman era o maldito o tempo inteiro puta que pariu que filha da puta mas antes de acabar a gente volta no futuro aquela cena da fita do John Kramer sendo aberta aquilo lá na verdade não diz respeito a esse teste que o Mark Hoffman passou não vai cair 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 e cara a crítica foi a mesma coisa a crítica só falou mal do filme falou que tudo tá errado é muito armadilha com cheio de gente morrendo tripa e tudo mais que eles sempre falam mas falaram que aqui a trama fica pior ainda que o roteiro é mais confuso cheio de flashback cheio de reviravolta que não presta ou seja a crítica detonou o filme e de fato esse é um dos piores filmes dessa saga ele é o grande responsável por causar uma confusão mental em todo mundo que acompanha Jogos Mortais porque ele enche o filme de flashbacks a direção dele é tenebrosa é cheia de flashbacks é cheia de pisca-pisca cara esse filme aqui é uma zoeira eles claramente não souberam lidar com a morte do Jigsaw fizeram uma confusão mental e o pior de tudo é que essa confusão só vai piorar nos filmes seguintes coisa que a gente vai ver e também quem realmente participava virou produtor executivo largou o filme e financiou então não tem a mão deles não tem o cuidado que eles tinham eu acho que também eles só querem ganhar dinheiro aqui galera tipo é isso eles querem ganhar dinheiro mas aí quem vai fazer aí vocês quiserem vir então é isso pessoal se você gostou desse vídeo por favor dá aqui like maroto e a gente merece porque a gente teve que ver todos esses filmes e usar o intelecto de Deus pra conseguir entender e explicar pra vocês agora se ficou confuso comenta aqui porque a gente também se confundiu um pouco se você gosta do filme comenta também comenta qualquer coisa qualquer coisa não se esquece de se inscrever no canal PeeWee e marcar o sininho porque assim você vai ser notificado quando a gente postar a próxima parte desse vídeo e enquanto ela não chega você pode seguir a gente nas redes sociais você pode ouvir o nosso podcast o link tá aqui na descrição o PeeWeeCast é incrível episódio novo você pode até se tornar um apoiador do canal PeeWee que também tá aqui na descrição desse vídeo e cara depois disso ainda tem um monte de vídeos passando aqui na frente sabe tem um monte de coisa rolando o PeeWee tem muito conteúdo cara o PeeWee tem uma história mais confusa do que Jogos Mortais não é impossível ter uma história mais confusa do que Jogos Mortais ele impede do nada é tipo assim ah já acabou ali no final o detetive entra aí o detetive atira nele e ele atira no cara que ele achou que tava mandando ali esse cara eu não sei se foi nesse filme eu não sei se eu vou dar um spoiler aqui mas apareceu a cena ele participou de um jogo antes talvez não sei se foi antes em que ele tava com a boca fechada costurada e um outro cara tava com os olhos costurados então ele um não podia ver e o outro não podia falar então eles não tinham como se comunicar e aí tinha um negócio no meio que ficava puxando a corrente no pescoço deles e só um ia porque ia sair dali e aí só que quem tem vantagem é quem vê né mesmo que ele não pudesse falar e o outro tivesse desgovernado assim nele conseguiu se safar nele é deve ter sido nesse filme porque se ele morreu a menos que tenha flashback no outro filme eu não lembro eu não lembro o quinto filme não lembro eu não sei eu não vi não vi nenhum ah eu lembro eu lembro ah eu lembro eu lembro de umas coisinhas só mas eu não lembro de tudo acho que eu lembro mais dos seis que eu tenho raiva do que do que engraçado por que que tu tem raiva ai você vai descobrir porque eu tenho raiva é um filme horroroso eu não sei esse filme veremos é um de todos é um dos que mais tem raiva caraca então é isso gente esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se gostaram deixa aquele like se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal e comenta o que vocês acharam compartilha também que ajuda muito valeu gente bye tchau